Olá, tudo bem? Quero falar com você agora o que é possível ver através da íris em apenas três minutos no máximo. O que a gente pode, numa breve observação da íris, captar? O que a gente pode extrair de informações? Para quem não me conhece, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista iridologista há 30 anos e professor de iridologia há 25 anos e também sou nutricionista. Eu quero te chamar a atenção aqui para este par de íris, de uma moça, de uma jovem mulher, 50 anos. Quando eu chego numa íris dessa compacta, eu disse para ela que eu estava diante de uma estrutura física compacta, uma boa hereditariedade, uma hereditariedade predominantemente materna, mas de uma constituição física bem resistente. Mas também estava diante de uma pessoa com bastante sensibilidade, mas ao mesmo tempo de personalidade muito forte. Uma íris compacta indica também uma personalidade compacta, muito analítica, observadora, detalhista. Mas o que ela achou interessante, que quando eu coloquei a foto da sua íris no computador e destacou estas estrias, anéis profundos na sua íris, não apenas anéis de ansiedade, mas anéis de tensão. E esse colarete muito em relevo, uma irritabilidade nervosa, uma tolerância zero. E aí eu falei para ela desse colarete caído em direção à pupila. Depressão. Ela confirmou na hora. E depois esta falha no colarete na região do coração. Ela disse, vou morrer do coração. Eu digo, não, que isso? Diz ela, toda a minha família tem problema cardíaco e eu também vou ter porque eu já senti. E aí nós orientamos ela um estilo de viver saudável, para relaxar, para soltar as tensões, para equilibrar o funcionamento mecânico, elétrico e circulatório do coração. Ok? Nos procure nos contatos abaixo da descrição desse vídeo.